Olá, galera! Tudo bom? Bom estar com vocês aqui de novo para bater esse papo sobre produção de texto, sobre expressividade linguística e escrita, né, galera? Então, assim, sabendo que a nossa intenção aqui é transmitir essa ideia de montagem do texto, de como expressar o seu pensamento diante dessa possibilidade escrita, a intenção aqui é fazer com que a gente conheça diferentes gêneros, tá? E esses diferentes gêneros vão construir essa base linguística que você vai montar para que consiga estabelecer uma relação dentro dessa transmissão de ideias. E hoje o nosso papo vai ser um papo muito interessante sobre um gênero específico, que é o resumo. Como fazer um resumo? A gente fala muito sobre resumo. A gente trabalha muito, a gente até discute muito sobre a questão de resumo. Mas em poucos momentos a gente necessariamente fala ou consegue entender como é que se constrói essa linha de pensamento do resumo. É muito importante você entender que existe essa lógica, que existe um porquê, que existe características que determinam um bom resumo para alguma coisa. Claro que nós estamos tratando aqui de uma obra, de um texto escrito, né, de um texto escrito, não necessariamente falado. Mas um texto escrito de resumo é muito importante para vários momentos na sua vida, inclusive. Tanto para, claro, você contar uma história, quanto também para que você consiga estabelecer os seus próprios estudos. Então, o resumo, além de ser cobrado diretamente como uma forma de produção textual, ele é necessariamente uma base de organização de estudos, certo? Então, é pensando em todas essas possibilidades que a gente traz aqui hoje a discussão sobre como se fazer esse resumo, sobre como estabelecer essa relação entre um texto original e um texto que vai transmitir a sua mesma ideia de maneira mais concisa, ok? Então, esse é o nosso plano de hoje, é sobre isso a nossa temática, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse momento, tá? Então, eu te convido para vir aqui para o nosso material, para trabalhar um pouquinho com relação a esse resumo, produção de resumos. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, quero deixar claro, fazer com que você entenda que esse resumo aqui, basicamente, é você condensar umas ideias, tá? Então, é transmitir ideias de forma condensada. Transmitir ideias originais, né? ideias originais ou de um texto original de forma concisa. De forma resumida, de forma breve, vamos dizer assim. De forma breve. Então, esse é basicamente a nossa questão do resumo, e existe uma intenção, eu quero justamente facilitar a concepção, a assimilação dessas ideias, a partir de uma forma mais prática. No caso aqui, uma ideia mais condensada, mais breve, mais concisa, que é o meio do resumo, tá? Então, agora, a nossa ideia é ver como é que eu consigo montar isso, professor. Como é que eu consigo direcionar todo esse processo, tá? Vamos lá. Basicamente, primeiramente, o que é esse resumo? Um conceito próprio dessa questão de resumo que nós temos aqui. O resumo é um gênero textual que consiste em extrair ideias e pontos principais de uma obra original e reproduzi-las em um novo texto, mais curto e objetivo. Veja bem, então você já começa a perceber aí, inclusive, os objetivos e os recursos utilizados para que você monte um resumo. O que você vai fazer? Extrair os pontos principais. É sinal de que você não vai ver tudo. Então, você vai extrair os pontos principais, certo? Da obra original que nós temos ali. Eu vou reproduzi-los? Vou, gente. Eu vou reproduzir isso daí. Não é um texto totalmente original, meu. É um texto em que eu vou fazer... Até pode ser um resumo de um outro texto meu, mas eu vou, basicamente, fazer uma análise. Eu vou utilizar instrumentos para que eu consiga acessar de maneira mais fácil um outro texto. Esse novo texto que eu vou construir, que é um texto meu, ele tem duas características principais. Ele vai ser curto e objetivo. Por que, professor? É porque o interesse pessoal dentro do resumo não é necessariamente somente o direcionamento de todas as ideias. Você não precisa ter toda a noção do texto. Um resumo é para você ter uma ideia do que é esse texto original. E aí sim, se aumentar o seu interesse, você procurar o texto original de maneira mais completa, de maneira mais complexa, para que você consiga estabelecer, aí sim, esse direcionamento de estudo, esse direcionamento de montagem dentro dessa perspectiva de texto. Vamos lá. Não se trata, portanto, de uma cópia. Primeiramente, fique bem claro que você consiga entender esse ponto. Não é uma cópia. Não é uma cópia. Mas sim uma síntese. Professor, o que é síntese? Síntese. Síntese é justamente essa condensação das ideias. É você trazer essa ideia de maneira mais sucinta, tá? É uma síntese que você vai trazer aqui. O resumo é um mecanismo bastante utilizado por estudantes. Você que está aí me vendo. O estudante utiliza demais essa síntese. Por quê? Porque não dá tempo ler tudo, todas as vezes que você for estudar. Então, você precisa ter uma agilidade maior. E essa agilidade, inclusive para que você assimile os pontos importantes, são determinados justamente por essa condensação de ideias, tá? Já ajuda bastante na compreensão e memorização dos conteúdos. Ah, professor, mas eu não vou lembrar de tudo, de todos os conteúdos. E nem é essa a intenção. Mas se você tiver um resumo, você vai conseguir primeiro revisar muitas coisas que você já viu. E principalmente, você vai conseguir perceber e memorizar, guardar com você, essas informações do texto original, certo? Os resumos muito bem trabalhados, que é interessante para, inclusive, responder questões, são resumos de obras literárias. A obra literária vai ter ali 300, 400 páginas. O ideal é que você leia a obra inteira. Mas um resumo dela vai ajudar demais, mostrando quais são os personagens principais, o que cada um faz. Qual é o enredo, que é a história contada na obra. Se eu fizer isso de uma maneira condensada, eu te coloco em acesso a um número maior de obras. E eu também te coloco em acesso a informações mais importantes que aparecem dentro dessa construção do texto original, tá? Então, o resumo também, ele vai ser muito apropriado para você, estudante. É uma forma de estudar, tá? Fazer resumos é uma forma, inclusive, uma forma muito intencional, uma forma muito funcional de você manter os seus estudos. Se você conseguir estudar resumindo o que você está lendo, você com certeza vai ter sucesso na assimilação do conhecimento buscado dentro desses seus estudos, ok? Bom, entendi o que é resumo, professor. O que é resumo é quando eu reproduzo ideias de um texto de maneira curta e objetiva. Eu faço uma síntese desse texto, essa síntese passa a servir como um acesso mais rápido e mais direto, mais objetivo, para aquele texto original, beleza? Então, eu tenho aí esse primeiro direcionamento voltado para essa questão do que é o resumo. Quem é que bastante utiliza o resumo? O estudante. Lembre-se, eu não estou falando de uma cópia, eu estou falando, sim, de uma síntese de ideias mais importantes de um texto original, ok? Bom, tendo isso em vista, vamos entender agora mais ou menos como é que é esse direcionamento do resumo. Veja bem. Primeiramente, é importante que você entenda quais são as características. Na verdade, na verdade, nós já até começamos a falar das características do resumo, né? Haja vista aí todo o conceito que a gente trouxe para ele. Sabendo disso, você consegue primeiro, a primeira grande característica que você consegue perceber de maneira mais clara é o fato de você ter algo que, um texto que seja breve e conciso, tá? Um texto breve e conciso. Como é que eu apresento isso, professor? Veja bem. Uma obra original, ela costuma ser bastante detalhada, tá? Então, ela vai ter minúcias que você não precisa saber quando você está apenas retomando. Então, com exemplos, dados e diversos fatos. Então, o resumo não precisa disso. O que eu vou eliminar? Eu vou eliminar as ideias secundárias. Então, uma obra principal que vai ser detalhada, que vai fazer descrições, que vai dar exemplos, que vai trazer dados, que vai trazer fatos minuciosamente narrados, essa ideia é uma ideia secundária, não preciso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esse detalhamento, certo? Outra coisa, eu não preciso de exemplos, eu vou apenas mostrar diretamente o que eu quero falar. Dados também não precisa, por quê? Porque a ideia principal, ela não precisa apresentar esses dados. E esses fatos precisam ser minuciosamente narrados? Não, eu vou eliminar isso daqui. Por quê? Para que eu seja breve e conciso. O resumo deve conter apenas a essência. Deixando de lado informações secundárias. Então, qual é o primeiro grande segredo para que você consiga fazer um bom resumo? É você conseguir perceber quais são as informações secundárias, tá? Se você conseguir perceber quais são as informações secundárias, vai restar-lhe apenas a essência. E aí, necessariamente, você vai conseguir trazer para o seu leitor, ou para você mesmo, as ideias principais de um texto. E aí sim, a transmissão de um conhecimento, que é extremamente válido, principalmente porque vai facilitar o acesso a esse texto original. Ok? Vamos lá. Sendo assim, o texto precisa ser sucinto e preciso. Preciso? Por quê? Ele precisa trazer as principais ideias ou informações. Esse é o ponto principal. Você só precisa trazer as principais ideias. E sucinto, quando é que ele é sucinto? Quando você consegue dar brevidade. Ele é breve, ele é rápido, ele é direto. Então, esses pontos aí, são os pontos determinantes para que você consiga ter, talvez, as principais características do resumo, sejam essas aí. Você ser capaz de abrir mão de ideias secundárias, de detalhes, de informações que não precisam ser tão minuciosas para que você tenha acesso às principais informações dentro dessa construção textual. Então, resumindo, a principal característica é a concisão e a brevidade. Certo? Concisão, trazendo somente as principais ideias, brevidade, sendo o mais sucinto possível dentro da fala. Bom, primeira grande característica do que nós vamos trazer como resumo. Ok? Bom, passando isso, vamos lá. Outro. O resumo deve ser pessoal. Esse é bem interessante. Por que ele é pessoal? Porque ele vai trazer uma concepção que é sua, que está fazendo o resumo, que é a do autor. Porque é aí que você vai ter essa ideia do que é mais importante. Então, o resumo, ele meio que caracteriza quem está escrevendo. Porque é uma concepção, são ideias que são suas. O resumo não deve ter as palavras do autor da obra original. Veja bem. Então, o que você deve evitar? Evite citações diretas. Evite citações diretas da obra. Por quê? Porque vale lembrar que o resumo, pessoal, nada mais é do que uma interpretação que você está fazendo do texto. Porque querendo ou não, para que você traga as ideias principais do texto, ideias principais do texto, pessoal, é algo que você está entendendo, tá? Algo que você está determinando como a questão da ideia principal do texto. Então, assim, de certa forma, não deve haver a fala do autor para que as pessoas entendam que aquilo ali é uma forma de pensar, é um seu entendimento sobre o que é mais importante, tá? Ele deve ser escrito pelo... Ele deve ser escrito pelo seu próprio autor. Bom, é bom que o resumo seja escrito pelo próprio autor da obra, mas quando não é, quando é escrito por outra pessoa, então essas falas são próprias das falas do autor. Sabe que o resumo, gente, é de certa forma, até colocar entre aspas aqui, que não é exatamente isso, mas o resumo, de certa forma, ele acaba sendo quase que uma paráfrase. O professor, o que é uma paráfrase? É quando você muda a forma de transmitir uma ideia, mas mantém o mesmo conteúdo do texto original, certo? É uma relação intertextual em que você traz, mantendo a mesma ideia, porém, deixando de lado a parte do formato, da estrutura. Você muda a estrutura, muda a forma como você fala, até porque a fala agora é sua, mas você mantém a ideia principal do resumo, do texto original que está sendo resumido, tá? Ou seja, você que está resumindo seus pensamentos que precisam ser usados na redação do texto. Por que que é seu pensamento? De novo, eu vou repetir, porque é a sua forma de entender, certo? Então, quando eu digo aqui, são os seus pensamentos, Eu estou dizendo, basicamente, que é a sua interpretação É a sua interpretação Do texto original A sua interpretação do texto original é que vai aparecer dentro dessa perspectiva aqui, certo? Bom, montado essa estratégia, agora você consegue até direcionar de uma maneira bem interessante Para todo esse processo de montagem textual Por que que o resumo é pessoal? Porque eu vou transmitir as minhas ideias, é a minha maneira de ver o texto original, tá? Por isso que eu consigo dizer É por isso que eu consigo determinar a pessoalidade do resumo, ok? Outra característica Bom, o resumo, ele tem uma intenção, que é transmitir uma ideia, transmitir a ideia de um texto Então, ele precisa ser pragmático O que é ser pragmático, professor? Ele precisa ser metódico, ele tem que ser logicamente estruturado Eu não posso colocar as informações de qualquer jeito Eu preciso montar uma lógica de produção textual Uma lógica de exposição das informações apresentadas Para que dessa forma, o leitor consiga, de tal forma, entender o que o texto original queria transmitir Então, o que eu preciso? Resumir não é coletar informações e jogá-las ao vento Ou melhor, em uma folha de papel ou arquivo de computador Não existe isso É preciso estruturar o conteúdo de forma lógica O resumo precisa seguir uma linha de raciocínio E um detalhe, gente, ó Essa linha de raciocínio aqui que ele precisa seguir Está diretamente ligado à linha de raciocínio do texto original Até porque você precisa transmitir a mesma ideia, tá? No texto original precisa ser apresentado aqui Então, essa lógica Esse aí Tem um porquê disso daqui, ó O porquê que isso aparece? Para que seja possível Para que seja possível O entendimento O entendimento O entendimento Do texto original Então, eu só vou conseguir Ter esse entendimento Se eu for capaz De montar De forma lógica Um resumo, tá? Então, para que seja possível O entendimento do texto de origem O texto original O texto original Deixa eu colocar aqui direitinho Eu preciso necessariamente Ter uma noção Lógica De como apresentar essas ideias Ok? Vejamos bem Pois bem, galera Como é que eu componho esse resumo? Tá? Então, outra característica interessante Como é que eu vou compor essa noção? A composição do resumo, pessoal Ela Quando nos referimos A uma linha de raciocínio lógico Certo? É aquele Eu vou ter um começo, meio e fim Primeiro eu vou apresentar a ideia principal Depois eu vou apresentar Uma ideia secundária Depois eu vou apresentar Não é nem ideia secundária, né? Eu vou por critérios de apresentação Das ideias principais De cada parte do texto Por exemplo Então, além de ser coerente O que é ser coerente? Só para deixar claro Estamos querendo dizer Que o seu texto Além de ser coerente Um texto coerente É um texto, pessoal Que faz sentido, tá? Um texto que faz sentido E isso é um texto coerente Então, é por isso Que ele não pode ser jogado Ao vento as ideias Ele precisa fazer sentido O texto precisa ter Uma narrativa estruturada Ele precisa ter o que? Início, meio e fim E quando eu falo de um texto, pessoal Que tem início, meio e fim Eu estou falando de um texto Que é estruturado Em três partes interessantes Que seria Introdução Introdução É o início Normalmente se apresenta As ideias Eu tenho desenvolvimento Desenvolvimento Deixa eu apagar aqui Para ficar bonitinho Para vocês Desenvolvimento Esse começo, meio e fim Também ele está atrelado A essa ideia Ele também está atrelado Pessoal A essa ideia De como é que eu vou assimilar As ideias Como é que eu vou assimilar As ideias originais do texto, tá? Então, ele precisa ter Introdução Desenvolvimento Que seria o meio, né? No caso aqui Seria o meio das ideias E ele precisa ter Uma conclusão Que basicamente É o fim dessas ideias, tá? Então, introdução Desenvolvimento E conclusão Aparece todo esse direcionamento Para ser montado O seu texto E só com essa lógica Que eu vou necessariamente Conseguir transmitir As ideias Desse texto original Ok? Pois bem Bom, vamos seguindo aqui A nossa análise desse texto Que é justamente O que eu falei aqui, ó Introdução Desenvolvimento E conclusão O que é que deve ter Em cada uma dessas partes? Lembrando que aqui Eu tenho o começo Certo? Olha a lógica da coisa Começo Meio E fim Isso daqui É necessariamente Uma estrutura Lógica Do nosso texto Estrutura Lógica Lógica Que deve ser usada Que deve ser usada Para apresentar O tema do texto Veja bem Primeira coisa Que você vai pensar Você precisa Apresentar O tema Original Do texto Tá? Então aqui seria Como se eu tivesse Normalmente Normalmente a introdução É construída Apenas Por um parágrafo Certo? Depois disso Nós vamos para onde? Para a parte que nós vamos entender Como meio O que é o meio É o nosso desenvolvimento Que é o corpo do conteúdo Onde todas as ideias São expostas Entenda Quando eu falo De todas as ideias Eu estou falando De todas as ideias Dentro do resumo Todas as ideias Principais Tá? As ideias principais Porque vamos lembrar Que eu preciso ser conciso Então eu não vou trazer Todos os detalhes Eu estou trazendo Apenas as ideias principais Que é justamente Esse direcionamento Que eu vou dar Para a minha Produção de texto Tá? Então as ideias principais Que são Mais importantes De aparecerem aqui E por fim Nós temos a conclusão O que é a conclusão? É o fechamento Da linha de raciocínio Dependendo do resumo Gente Essa conclusão Ela pode ter duas coisas Ela pode ser apenas Um fechamento mesmo Tá? Ela pode ser apenas Um fechamento Mas ela pode também Trazer uma crítica Aí vai depender muito Do tipo de resumo Que você vai fazer Que é o que nós vamos ver Já já Como é que se monta Essa estruturação Também para montar Uma relação De criticidade Dentro da produção Do resumo Beleza? Então resumindo Essa característica aqui Você vai ter Uma lógica Uma estrutura lógica Montada por Introdução Desenvolvimento Em conclusão Em que A introdução Que é o primeiro parágrafo Vai apresentar A ideia central Do texto original O desenvolvimento Será O momento em que Se apresenta A exposição Das ideias principais Do texto E a conclusão Que pode ser Apenas um fechamento Como pode trazer Também Uma linha crítica A depender Do resumo Que você vai fazer Do tipo de resumo Que você vai fazer Bom Aqui nós temos Já Essa lógica Esse direcionamento Para a montagem textual O que eu posso fazer mais Professor? Vamos lá Agora vem uma outra Pergunta interessante Percebemos aí As características Vou voltar um pouquinho Só para você visualizar Quais são as características Para a gente Para a gente Guardar isso daqui Quais são as características Do resumo Primeiro Ele precisa ser breve E conciso O que é ser breve E conciso É eu resumir as ideias De maneira Eu eliminar Ideias secundárias E detalhes Trazer apenas As informações principais Por isso ele vai ser breve Sendo conciso Eu preciso falar Muitas Dar muitas informações Em poucas palavras Isso é concisão O que mais que eu preciso Do meu texto? Ele vai ser pessoal Por que ele é pessoal? Porque é a visão Do autor Do texto É Das ideias É uma análise É uma interpretação Do próprio autor Do resumo Daquele texto original Que está sendo resumido Então por isso Ele é um texto pessoal Outra coisa Ele precisa ser Logicamente estruturado O que é ser Logicamente estruturado As ideias Precisam trazer Uma lógica De apresentação Uma espécie De coerência Bom O resumo Ele precisa ser Composto por três partes Começo, meio e fim Para que assim Faça sentido Para que seja coerente Esse começo, meio e fim É representado por Introdução Desenvolvimento E conclusão As três partes do texto O que deve ter Em cada uma das três partes Outra característica Que a gente vai ver Na introdução Deve-se apresentar A ideia central do texto A ser resumido Certo No desenvolvimento Eu trago aí O resumo Das ideias principais Do texto E a conclusão Ela pode assumir Dois pontos Ou ser necessariamente Um fechamento Claro, tranquilo Ou pode ser Uma crítica A depender do tipo De resumo Que você vai produzir Beleza? Pronto Já direcionei aqui Agora vamos analisar Um ponto bem interessante Que são A questão Dos tipos de resumos Que você pode fazer Tá? Existem diferentes Tipos de resumos Foi proposto aqui Três tipos principais Para que se esclarecesse Para que se direcionasse Essa linha de pensamento Tá? Então vamos lá Além das regras básicas De organização E disposição Do texto Veja bem Que regras são essas Professor? Essas regras Que a gente acabou De dar uma olhada Certo? Texto pessoal A criação da paráfrase A retirada dos detalhes A concisão A brevidade Tudo isso Tá? É preciso levar em conta Ainda que existem Diferentes tipos de resumo Professor Como é que eu vou montar Isso daí? Gente Todo resumo Tem um objetivo Ele tem um porquê De estar sendo realizado E é justamente Esse objetivo Esse porquê Do resumo Que vai necessariamente Determinar O tipo de resumo Que você vai fazer Certo? Então a primeira coisa A se pensar Quando imaginar O resumo É necessariamente Você imaginar Para que você está Escrevendo aquilo Qual é a sua Intenção Em direcionar Essa linha do resumo Tá? Então veja bem Primeiramente Nós já vimos aqui As regras básicas De organização Essas regras básicas De organização É aquilo que a gente Acabou de ver Nas características Do texto de resumo Características Agora qual é o cuidado Que você vai ter que fazer Você precisa necessariamente Levar em conta Esse tipo de resumo Que vai aparecer No seu texto Bom Como eu falei Para vocês Dependendo do modelo E a que ele se destina Há diferenças Na forma de usar As informações Importante destacar Para vocês Quando eu falo de modelo Também está ligado A ideia da destinação Basicamente Pessoal Isso daqui Vai determinar Porque eu tenho Que analisar Qual é o objetivo Desse meu resumo O objetivo do resumo Aí deixa eu perguntar A você Se você quiser Fazer um resumo Somente para os seus estudos Ele vai ter Uma característica X Porque basicamente Você não vai trazer Uma crítica No que está escrito Você vai trazer Informações Que te façam Lembrar do conteúdo Geral Esse é um ponto Tá Esse é um ponto Mas por outro lado Se não Você não quer Fazer um resumo Somente para que a pessoa Tenha acesso Você quer fazer um resumo Em que você Dê sua opinião Sobre o texto original Sobre um filme Sobre uma série Sobre um livro Você quer dar sua opinião Então nós vamos ter Um outro resumo Eu quero dar uma opinião Então eu estou transmitindo Uma percepção minha Sobre um texto original Nesse caso É muito feito Por exemplo Nos resumos críticos Principalmente Quando você vai contar Um filme Por exemplo Muito bem utilizado E você tem Outras possibilidades Além do resumo crítico Além do resumo expositivo Você pode ter um resumo Indicativo O resumo indicativo É quando você vai Necessariamente Indicar algo Para indicar algo Pessoal Você não pode Nem contar Tudo que tem lá Olha só Como é que é a diferença Se eu quero estudar Algo E eu vou fazer um resumo Eu preciso Falar o máximo possível Ali para que eu consiga Lembrar das ideias Então as ideias principais Precisam estar explícitas Precisam estar Claras Dentro desse movimento Diferente do indicativo Que o indicativo Eu vou indicar alguma coisa Eu não vou contar tudo Eu vou só dizer Por que você deve ler Aquele texto original Ou mesmo Por que você deve Assistir um filme Por que você deve Assistir uma peça de teatro Então esse indicativo Ele difere um pouquinho Dessas outras questões Beleza? Então entendendo aí Por base agora Qual é cada tipo Vamos analisar Cada um desses Principais tipos De resumo Para que a gente tenha Uma ideia exata De como é que monta Cada um deles Vamos ver lá Primeiro resumo É o que a gente estava falando Resumo indicativo Para que você entenda O resumo indicativo Apenas indica Aspectos relevantes Atenção aqui Ele não vai Pessoal Trazer todas as ideias Certo? Ele vai trazer Aspectos relevantes Porque aqui Talvez a intenção Seja Convencer a procura Do outro Do texto original Certo? Então aqui Ele basicamente Ele quer gerar Uma ideia de influência Para o acesso Ou para a busca Do texto original Eu estou colocando O texto aqui Mas entenda que pode ser Filme Pode ser Série Pode ser peça de teatro E assim por diante Então resumo indicativo Essa é a influência Esse resumo Ele tem A princípio Esse direcionamento Ou seja Ele não se apega A dados qualitativos Ou quantitativos Por que Ele não se apega A isso? Porque Eu só quero Dar uma noção Eu só quero Chamar sua atenção Para que você Procure O texto original Então Eu não preciso Necessariamente Trazer essa questão Direcionada De todas as informações Sendo assim A obra original Precisa ser consultada Quando há necessidade De aprofundamento Esse aqui É o grande objetivo Do resumo indicativo Qual é o grande objetivo? Eu preciso Consultar a obra principal Por que? Porque a ideia Do resumo indicativo É aquele resumo Que instiga A procura Do texto original Então aqui Pessoal É um incentivo Ao aprofundamento Tá? Então Esse resumo aqui Ele tem Uma intenção De incentivar É um incentivo Ao aprofundamento Por esse motivo Eu tenho aí Apenas um resumo Indicativo E não necessariamente Um resumo Que vai Me dar Todas as informações Necessárias Então Para que você Entenda bem O resumo indicativo Ele Ele vai cobrar Tá? Então ele exige Ele exige A leitura Do original Ele exige a leitura Do original Porque não traz Informações Precisas E a intenção É essa mesmo É não trazer A intenção É não trazer Porque a grande Intenção dele É justamente É apenas Esse direcionamento Aqui Do incentivo A leitura Do texto original Ok? Beleza Então o indicativo Você já está sabendo Quando eu vou fazer Um resumo indicativo Eu não vou trazer Todas as informações Porque a minha intenção É incentivar A busca Por esse texto original Por isso ele é chamado De indicativo É muito mais Um incentivo A leitura Do que propriamente Um acesso Às informações Trazidas pelo texto Original Eu tenho um exemplo Aqui O resumo Da obra Do livro A Hora da Estrela De Clarice Inespectro Um livro extremamente Interessante Você vai notar Que existe aqui Pessoal Sim um resumo Que vai te deixar Um gostinho Para que você procure A obra original Vamos ver como é Que é essa obra A história é narrada Por Rodrigo Narrador personagem Um escritor À espera da morte Ele é uma das peças Chaves do livro Ao longo da obra Ele reflete Os seus sentimentos E os de Macabea A protagonista da obra Nordestina Órfã De pai e mãe E criada por uma tia Que a maltratava muito Macabea É uma alagoana Pobre De 19 anos Que possui um corpo Franzino E só come Cachorro quente Além disso Ela é feia Virgem Tímida Solitária Ignorante Alienada E de poucas palavras Note pessoal Que eu já tenho Uma apresentação Do tema central A apresentação Do tema central É muito claro Eu vou apresentar O narrador Por que ele está Fazendo essa narração E apresento A protagonista No caso A Imacabea Uma descrição Muito breve Dela Mas que dá Para você Ter uma noção De quem é Órfão De 19 anos Corpo Franzino Só come Cachorro quente Agora essa descrição É bem Dá para a gente Ter uma noção Bem exata Feia Virgem Tímida Solitária Ignorante Alienada De poucas palavras Pronto Isso é concisão Viu gente Em poucas palavras Houve aqui Em poucas palavras Houve uma descrição Que você tem Uma ideia exata De que é Macabea Beleza De como é Que ela vai apresentar Tranquilo Vai apresentar Toda essa questão Voltar o slide anterior Deixa eu voltar aqui Ó O slide anterior Tem toda essa questão aí Do indicativo Ok Vamos lá Para o nosso resumo Só para o tempinho Do print Foi Vamos lá Ó Então assim A ideia de concisão É quando em poucas palavras Eu consigo transmitir Uma ideia muito clara Tá E essa ideia muito clara É justamente esse fato Que eu trouxe aqui Estou descrevendo Em poucas palavras O que é Macabea Vamos continuar aqui O nosso resumo Para que você tenha Essa ideia exata Quando vai morar Quando vai morar no Rio de Janeiro Consegue um emprego Didatilógrafo na cidade Chega a ser despedida Pelo patrão Seu Raimundo Que por fim Tem compaixão de Macabea Deixando-a Permanecer no trabalho Ó Esse fato aqui É outro fato importante Que você consegue determinar Poxa Por que ele não demitiu Ela Primeiro você deve entender Que ela não tem Muita competência Né Porque se ela foi demitida E consegue voltar Para o trabalho Por compaixão Na sede Você consegue determinar Que ela necessariamente Não tem Essa habilidade toda Com datilografia Tá Continuando No Rio de Janeiro Macabea mora Numa pensão E divide o quarto Com três moças Todas elas são balconistas Das lojas americanas E chamadas de As três Marias Maria da Penha Maria da Graça E Maria José Ó Entenda Veja bem Primeiro Eu sugeri Quem era o narrador Eu expliquei Caracterizei Macabea Em poucas palavras Eu determinei Mais ou menos Como é que era a vida dela No Rio de Janeiro E destaquei aqui Os personagens secundários Que vão De certa forma Permear Essa construção De Macabea Certo Bom Vamos lá Um dos seus maiores Prazeres Nas horas vagas É ouvir Seu rádio relógio Emprestado De uma das Marias Note Que ela deve ser Bem pobre Também Porque tem que pedir Emprestado Um rádio relógio Mesmo destituída De beleza Macabea Ou Maca Seu apelido Consegue encontrar Um namorado Nordestino Ambicioso E metalúrgico Olimpio E uma ideia E uma ideia De quem é De quem é Esse namorado Como é que ele é Ele é ambicioso Isso vai me permitir Inclusive entender Quais são as ações dele No decorrer Da nossa obra O namoro termina Quando Glória Ao contrário de Macabea Bonita e esperta Rouba-se O namorado Opa Se ele é ambicioso Se ele é um metalúrgico Parece ser de certa forma Um malandro Ele não vai se conformar Com Macabea Então ele troca De namoro Pronto Veja só que eu já tenho O desenrolar O enredo Inclusive o clímax Que seria o fato De ela ter o namorado E aí perdê-lo E é o que eu preciso agora O desfecho da obra Quando vai a cartomante Uma impostora Chamada Madame Cartola Macabea descobre Por meia Por meia Meio das cartas A sua sorte No entanto Ao sair de lá Atravessa a rua Muito contente Pelas palavras Que acabara de ouvir Sendo atropelada Por uma Mercedes-Benz Mercedes-Benz amarelo Então é um caminhão Amarelo Tá pessoal E aí vem Um detalhezinho Interessante É ali que ocorre Sua hora da estrela O momento Em que todos A enxergam E ela se sente Uma estrela de cinema Era o grande sonho De uma cabeça É uma estrela de cinema Ela é atropelada Tá lá morrendo No chão E a galera começa A procurá-la Vê-la Então ela chama a atenção De todo mundo A obra possui Uma grande ironia Em seu término Por que que a grande ironia Visto que só no momento De sua morte Maccabé obtém A grandeza do ser Que é justamente Essa atenção De todos Mas olha um detalhe Maccabé Ela é morta Atropelada Por um Mercedes-Benz O símbolo Gente Da Mercedes-Benz É justamente Uma estrela Também uma ironiazinha Aí Da nossa querida Clarice Lispector Que é a autora do livro Vejo que eu não tenho Todos os detalhes Por que que o namorado Acabou com ela O namoro Como foi que essa Essa outra Apareceu Então eu indico aí Eu fico com vontade De ler e saber O porquê das coisas E aí fica a dica De você ler Essa obra tão bacaninha Que é A Hora da Estrela Certo Bom Os outros tipos de resumo Rapidamente aqui pra gente Nós temos um resumo Informativo É um resumo informativo Por sua vez É um pouco mais elaborado E contém mais informações Justamente porque aqui Pessoal Eu não vou precisar Buscar a leitura Do texto original Tá Então Ele descreve Por exemplo A finalidade A metodologia Os resultados E conclusões De documentos Permitindo assim Que a leitura da obra original Seja dispensada Porque agora sim Esse resumo aqui Eu preciso Realmente assimilar Todas as informações Que vem no texto original Esse tipo de resumo É o resumo Que você estudante Vai fazer É o resumo Que vai dispensar A leitura do original Justamente pra que você Consiga acessar De maneira mais rápida Aquele produto De estudos Que você fez E o outro Que nós vamos ter É o resumo crítico Que é o que a gente Estava falando Quando aparece a opinião O resumo crítico Também é chamado De resenha Tá É um tipo de texto Que traz o ponto de vista Do autor Que está elaborando Ponto de vista Pessoal É quando o autor Opina É quando existe A opinião De quem está fazendo Tá Esse ponto de vista Você vai opinar Você vai determinar Dessa forma Além de sintetizar a obra Então além de ser conciso O resumo também É uma espécie de análise Aqui é um ponto importante Por que que é uma análise? Justamente porque Aparece uma opinião Do autor dessa obra Essa opinião Pessoal É necessariamente Direcionada Para que você tenha Esse posicionamento Esse entendimento E inclusive Essa ideia Do que o autor Do resumo Pensa sobre essa estrutura Ok? Aqui tem Algumas ideias De como você fazer O resumo Tenha em mente O seu objetivo Faça uma leitura Com o texto Sublinhe as palavras-chave Pergunte O que Como Quando Onde Quem Crie associações Para resumir as ideias Escreva seu texto Com coesão E coerência Entre em detalhes Apenas se for necessário Faça uma revisão final E não esqueça De citar a fonte Para que seu texto Não seja considerado Um plágio Ok pessoal? Eu me despeço Por aqui Espero ter sido claro Na hora dessa revisão Aqui do que é o resumo Comece a utilizar isso Para enriquecer seus estudos Grande abraço Até mais Tchau